Crime contra a vida. Começa o BG assim. Isso foi durante a madrugada. Na região nordeste mineira, um homem de 40 anos, ele morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo. A confusão aí, ó. A ação criminosa foi registrada na cidade de Serra do Zaymorece. Essa é a vítima do homicídio. Fantônio Pesco tá chegando pra contar de Serra do Zaymorece. Fantônio, meu amigo! Bom dia pra você, a informação do derramamento de sangue. Bom dia, Nicolamento. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Nicolamento, essa vítima, Renato Souza Mikato, de Souza, 41 anos, pessoa que tinha registros já pela polícia. E agora vem mais um registro, um registro fatal. Ele foi emboscado dentro de casa durante a madrugada, por volta de 3 da manhã, por pessoas armadas e efetuaram disparos de arma de fogo. Mataram o Renato dentro de casa. Em seguida, Nicolamento, aí vem um fato que chama a atenção. Além do homicídio, mais um homicídio na cidade de Serra do Zaymorece, eles, bandidos, andaram cerca de 100 metros e atiaram fogo na casa de um outro morador. E a polícia agora quer saber o seguinte. Primeiro, quem e por que tiraram a vida do Renato? E, segundo, quem e por que atiaram fogo nessa casa? Qual a ligação entre os dois crimes? Qual a ligação entre as duas pessoas? Entre o morador da casa incendiada e o Renato, que foi assassinado? Então, como essa ocorrência está em andamento, a polícia militar se reserva o direito de não passar muitas informações enquanto as diligências estiveram sendo realizadas. Mas vamos aguardar que possa resultar. Igual aconteceu num crime recente, que a polícia da região de Nanuco conseguiu agir rapidamente e prender os envolvidos. E aí, Nicolamento, mais uma vez, diz que denuncia 181. A sua informação é importante. A sua identidade, não. Com certeza alguém viu, ouviu, percebeu algum detalhe, alguma característica. Pode ser que, pela proximidade de Serra dos Amorés, com a divisa de Minas com a Bahia, possam ser pessoas que vieram ou da Bahia ou do Espírito Santo. Então, mas não tem problema, porque a polícia agora pode ir facilmente à Bahia ou ao Espírito Santo em busca de suspeitos, graças a esse acordo da tríplice divisa. Então, isso facilitou muito. Isso foi resgatado recentemente pelo comando da Polícia Militar de Nanuco, com apoio do Comando Regional. Então, o importante, Nicolamento, agora é o curió cantar para agilizar as ações dos militares que estão à procura dos suspeitos de matar o Renato Sous-Micat e também atiar fogo na casa de um vizinho dele, Nicolamento. Antônio, rapidamente, só para a gente compreender um pouco, me lembro que, tempos atrás, a gente falou de uma sequência de crimes que aconteceram na cidade de Nanuco. Na ocasião, a gente fez um apelo aqui, a respeito da importância das forças de segurança marcaram presença naquela localidade. Houve uma ação até com o auxílio da Polícia de Belo Horizonte, inclusive. Teve um homicídio que aconteceu próximo ao fórum. E aí, as medidas foram tomadas. Tomadas e esse cinturão acabou trazendo a paz ali para a cidade de Nanuco. Serra dos Aimorés, você acha que já começa essa preocupação também, Antônio, quando começa a imaginar que um crime tem ligação com outro? Já está na hora da turma chegar junto aí com o reforço? O que a gente aguarda, eu vou reservar aqui algumas informações que a gente tem, mas nós estamos no aguardo justamente da resposta do Estado, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, ou seja uma ação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil, com apoio das demais instituições da Bahia do Espírito Santo, porque existe realmente uma ligação. A Serra dos Aimorés e Nanuco, ou Serra dos Aimorés, Nanuco e Carlos Chagas, preste atenção nessa rota do crime, que tudo pode ter ligações. O que a gente não pode aqui, a gente está aguardando, a gente está pedindo explicações à Polícia, nós estamos aguardando o pronunciamento das autoridades, mas até agora reina o silêncio, mas a gente tem certeza que não vai reinar a impunidade e nem tampouco inércia de parte das autoridades. É porque hoje, Nicomédias, evidentemente, com essas questões jurídicas, às vezes a agilidade da polícia, às vezes não é tanta. Mas eu tenho certeza que em breve, Nicomédias, vamos trazer aqui a resposta do Estado organizado contra o crime nessas cidades. Serra dos Aimorés, Nanuco e Carlos Chagas, ou esse link, essa linha de crimes, Serra dos Aimorés, Nanuco e Carlos Chagas, Nicomédias? Também aí, divisa com Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, onde já foi montado o cinturão, esse complexo de atuação das polícias desses estados vizinhos, né? É uma espécie de acordo, uma parceria, que isso prevaleça também, né? Para que nem a gente não noticie tanta matança aqui. Obrigado, meu amigo Fantoni Peço. Daqui a pouquinho você está de volta. Fantoni Peço e Vitor Cui, a dupla dinâmica do Jequitão e do Mucuri. Fantoni Peço e Vitor Cui.